2022 está chegando ao fim. Para muitos, um ano difícil, medo, tristeza, perdas, insegurança, uma luta constante para se equilibrar e sobreviver. Para outros, um ano de prosperidade, alegrias, ganhos, confiança e crescimento. Mas talvez o sentimento que mais prevaleceu em 2022 foi a esperança. Esperança por um mundo melhor. Esperança por melhores condições de vida para a maioria dos seres humanos. Esperança de uma transformação da consciência humana para um mundo onde não há exclusão, preconceitos, guerras infundadas, inveja, todo sentimento que coloque uns contra os outros. Esperança de um mundo com pessoas mais solidárias, com maior conhecimento não só do mundo material, mas também do espiritual e do respeito que deve permear essas duas dimensões. Que 2023 seja um ano de transformação de nossas mentes para que sempre busquemos o conhecimento do que é verdadeiro, justo e do que é bem para nós e para todos os que nos rodeiam. Um feliz 2023 para todos. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti